Lionel Messi é o mais novo reforço do PSG, uma daquelas transferências que só fariam sentido naqueles modos carreiras completamente sem noção que o pessoal costuma fazer por aí, mas que aconteceu na vida real. E com isso vão ter juntos Lionel Messi, Neymar, talvez ou provavelmente, pelo menos nessa temporada 2021-2022, se ele não sair para o Real Madrid, o Mbappé. E o que todo mundo já começa a se perguntar é como encaixar todos esses caras no mesmo time. E sem compromisso nenhum de tentar adivinhar o que o Pochettino vai fazer na vida real, nós vamos deixar aqui a nossa sugestão para que esse PSG se aproxime do imbatível, por mais que não existam times imbatíveis, né, nessa temporada que está prestes a começar. E eu não quero fazer aposta nenhuma aqui não, porque quando eu quero fazer isso, eu vou lá na 1xbet, aproveito os 300 dólares que eles dão para quem faz o seu cadastro pelo nosso link, que está aí embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado nesse vídeo. É só clicar no link, digitar o nosso código TATICASDEFUTEBOL e tá pronto! É um bônus de 100% no seu primeiro depósito, deposite qualquer valor, até 300 dólares pela primeira vez, e eles vão dobrar o seu dinheiro para você mandar ver nas apostas. Beleza? Apostas são lá, corre lá e já vá fazer as suas. Aqui é a nossa sugestão para o Pochettino mesmo, e se você gostar dela, ao final desse vídeo eu tenho uma coisa maluca para te contar. Eu vou te fazer uma perguntinha e se a sua resposta for sim, nós vamos fazer um negócio inédito aqui no TATICASDEFUTEBOL. É por isso que você precisa ficar aqui nesse vídeo até o final. E começando, a primeira coisa que a gente precisa entender é que na nossa visão, esse PSG tem 10 titulares e 3 titulares reservas, titulares que se alternam entre os 11 iniciais a depender do jogo. Titulares, Donnarumma ou Navas, mas aí é goleiro, né? Então tanto faz. Hakimi, para fazer a lateral ou a ala direita. Marquinhos e Sérgio Ramos, como uma dupla de zaga de respeito, provavelmente a melhor dupla de zaga do futebol mundial na atualidade. E o Bernat, na lateral, na ala esquerda, um pouco abaixo dos demais titulares, mas já bem razoável também. Então tá aqui entre os titulares também. No meio campo, só dois titulares permanentes. Verratti, mais de armação, mais do passe, mais de distribuição de jogo. E o Vainaldo, mais de infiltração, mais de chegada à frente, mais sendo elemento surpresa, mas, eventualmente, até precisando ser um pouco sacrificado também, ficando mais preso a depender da 11ª peça que vai ser usada como titular nesse time. No ataque, a maior obviedade de todas. Messi, recém-chegado, gênio do futebol mundial. Pra mim, o maior jogador do nosso século e um dos melhores de todos os tempos. Neymar, grande estrela do PSG já há muitos anos. Maior jogador do futebol brasileiro, um cracaço, que foi quem mais se aproximou de Messi e Cristiano Ronaldo ao longo dos últimos anos. E Mbappé, talento francês, atacante que explodiu logo cedo e que, temporada após temporada, vai se confirmando como um dos grandes nomes do futebol mundial. A esses 10 titulares permanentes, se juntam outros 3, que são potencialmente titulares também. Kimpembe, quando a busca do Pochettino for por um esquema com 3 zagueiros, o que pode ser interessantíssimo por dois pontos de vista, além do óbvio, que é reforçar a zaga. O primeiro deles dá mais liberdade pra Bernar na esquerda, especialmente a Hakimi na direita, que são dois jogadores que vão ser muito melhor explorados à medida que puderem atacar mais. E o segundo, que é tirar um pouquinho do peso das costas do Verratti e do Wijnaldum, já que vai ter um trio de zaga atrás deles e não só dois zagueiros. Outro titular em potencial, e que, diga-se de passagem, seria o meu, é o Leandro Paredes. Um volante que sabe marcar bem, que se posiciona muito bem, que tem um passe bem acima da média, que faz lançamentos longos, que chuta de fora da área. Um craque pra jogar ali como 5, na frente da zaga do PSG, e dá um equilíbrio bem interessante pra esse time. Por último, Di Maria. E, especialmente em jogos contra time menores na Ligue 1, eu imagino que ele seja o mais escolhido. Um jogador de alto nível pra jogar aberto, com boa agilidade em espaços mais curtos, que tem uma longa história já no PSG também, então é claro que precisa ser muito considerado aqui. Kimpembe, então, 3-4-2-1, Marquinhos, Sérgio Ramos e o próprio Kimpembe na zaga, liberando mais tanto o Hakimi na direita, quanto o Bernat na esquerda, como volantes, como meio-campistas mais defensivos, o Verratti e o Wijnaldum, mas aí, pelo fato de o Kimpembe já estar ali atrás, o Verratti vai ter mais liberdade pra circular e armar o jogo, e o Wijnaldum também vai ter liberdade pra infiltrar e aparecer na área de vez em quando, e lá na frente, Messi, da direita pra dentro, ainda com velocidade, ainda com drible, mas cada vez mais pensador, mais cerebral no seu jogo, Neymar, da esquerda pra dentro, já com anos de experiência como um playmaker, como um camisa 10, como um criador de jogadas por dentro, mas agora, dividindo mais esse espaço, já que o Messi chegou, então já começa um pouquinho mais aberto desde o início. E, como um 9 de extrema explosão, de extrema velocidade, o Mbappé, recebendo bolas tanto do Neymar quanto do Messi, sendo lançado por eles, abrindo espaço pra eles e tudo mais. Com o Paredes, e repito, seria essa a minha preferência, 4-3-2-1, só Marquinhos e Sérgio Ramos na zaga, com o Kimpembe ficando no banco, à frente deles, o Paredes, o que também pode dar alguma liberdade pra Hakimi hibernar nas laterais, mas aí um pouquinho menos, como meio-campistas, aí sim, bem mais soltos, o Verratti na armação e o Wijnaldum na infiltração, e como trio de ataque, o mesmo funcionamento de antes, com o Messi sendo uma espécie de camisa 10 à direita pra dentro, o Neymar também como uma espécie de camisa 10, mas aí da esquerda pra dentro, e lá na frente, o Mbappé, e por fim, o Di Maria, e aí eu já olho com muito mais bons olhos pra aquele 4-2-4, que o próprio PSG já usava com o Turrell em jogos da Ligue 1, ou que até o Guardiola já usou bastante na temporada passada no City, Hakimi na lateral direita, e aí sim, bem mais preocupado com as suas funções defensivas, Marquinhos e Sérgio Ramos na zaga, Bernard na lateral esquerda, e também bem mais preso, Verratti e Wijnaldum, como dupla de meio campo, Di Maria bem aberto na direita, sendo bem incisivo de fora pra dentro, Mbappé também bem aberto na esquerda, sempre fazendo a diagonal ali em direção à área, e por dentro, dividindo funções de 10 e de 9, Messi e Neymar. Esse esquema, aliás, é bem interessante, até pela facilidade que ele dá pra uma recomposição defensiva muito bem feita em duas linhas de 4. Di Maria volta por um lado, Mbappé volta pelo outro, Messi e Neymar, que são sem dúvidas os maiores gênios desse time, tem menos obrigação de voltar mesmo, e tá tudo certo. No 3-4-2-1, provavelmente o PSG ia ter que se defender só com 7, com Messi e Neymar em Mbappé, dando combate só lá na frente, e no 4-3-2-1, a mesma coisa, com o trio mais lá na frente mesmo, e aí só 7 defendendo, com a pequena diferença de que agora são 4 na última linha e 3 na segunda, antes eram 5 na última linha e 2 na segunda. E é claro, tem mais gente pra entrar, Kurzawa como opção pra lateral esquerda, se o Bernardo corresponder tanto, Ander Herrera, que sabe fazer um pouco de tudo no meio, Danilo Pereira, pra dar mais proteção à frente da zaga, Gueye, que é muito forte no combate, mas também sabe avançar conduzindo, Rafael Alcântara, pra dar mais cadência no meio campo, Draxler, pra ser um meia mais perto dos outros atacantes, Sarabia, pra dar mais jogo por fora, e Card como um 9 de enorme presença diária, e etc, etc, etc. Também tem as variações com os próprios nomes, que a gente já considera titular, Messi, por exemplo, pode jogar como falso 9, com o Mbappé mais aberto na direita, e aí o Neymar na esquerda, Messi pode ser um 10 mais centralizado, com o Neymar e o Mbappé fazendo uma dupla de ataque, e várias e várias outras variações, que você quiser imaginar. As melhores, pra mim, são essas aí, que eu já te expliquei muito bem. Pra qualquer um desses times, no estilo defensivo, fundamental é pressão. Se for ficar mais com a bola, pressão pós-perda, se for deixar o adversário sair jogando mais, pressão no erro, acho que até cabe um equilibrado de vez em quando, pra se retrair mais, e explorar a enorme velocidade de Neymar e Mbappé, mas com o Messi, acho que isso perde um pouco de sentido, é melhor pressionar, e ficar sempre com a bola mesmo. Amplitude, um 5 ou 6, já tá bom. Profundidade, pelo menos um 6 ou 7, e no estilo ofensivo, aquela combinação de praxe com o estilo defensivo, se você se defender mais, no pressão pós-perda, posse de bola, tende a ser o melhor aqui. Se você preferiu pressão no erro, equilibrado, combina muito bem com ele, e se for pra se defender mais, e sair rápido nos contra-ataques, talvez caiba até uma armação rápida. Na amplitude ofensiva, pode deixar pelo menos no 6, e jogadores na área, pode mandar isso lá pro alto também. Nas instruções individuais, se for o Donnarumma no gol, goleiro líbero, e sai do gol nos cruzamentos, até pra aproveitar as habilidades especiais, que o próprio FIFA já dá pra ele, Navas, pelo mesmo motivo, pode ter cuidado nos cruzamentos aqui. Hakimi e Bernat, que além de já terem sido adiantados, estão até como alas agora, eles podem ter ataque equilibrado, ou participar do ataque, e aí saiba, que se preferir participar do ataque, eles podem acabar saindo de perto dos seus zagueiros, muito cedo, o que vai te obrigar, a ter os meio campistas, muito mais participativos na saída de bola, e, inegociável isso aqui, puxar a marcação por fora. Messi e Neymar, vão ser muito mais influentes por dentro, então são os seus alas, que vão precisar abrir bastante o campo. Na zaga, Marquinhos e Sérgio Ramos, podem ficar tudo no padrão, até porque, eles vão precisar ser bem mais valentes nos botes, porque às vezes, vão acabar ficando no mano a mano, contra os atacantes adversários, já que a tendência, é que todo mundo suba bastante, só com o Paredes protegendo um pouco mais eles. Então, nada de interceptações conservadoras para eles não. O próprio Paredes, defesa equilibrada, no comportamento defensivo, para manter a sua posição na hora de defender, ficar na defesa, interceptações conservadoras, aqui sim, e cobrir o centro. Quem vai cobrir as laterais, são os dois meio campistas à frente dele, o Paredes em si, fica mais na frente dos zagueiros mesmo. Verratti, ficar na defesa, fica na entrada da área nos cruzamentos, interceptações normais, cobrir a lateral, e para ser um armador, desde atrás ali, em todos os momentos do seu jogo, deslocamento livre, Vijnaldum, e ao ataque, e isso, é especialmente, quando ele joga como terceiro homem de meio campo, porque quando tiver em dois, numa dupla, isso aqui vai ser bem diferente, entrar na área nos cruzamentos, para dar vazão a toda a sua vocação goleadora, como elemento surpresa, interceptações, pelo menos normais, a depender do jogo, cabe até um agressivas aqui, mantém posição, e também, cobre a lateral. Messi, que está um pouquinho recuado, e como MED, como meia armador pela direita, fica no ataque, para não ficar voltando, e fechando linha atrás nenhuma, corridas equilibradas nos cruzamentos, podendo tanto entrar na área, quanto ficar fora dela, deslocamento livre, interceptações conservadoras, no máximo normais. Neymar, que está como PE, como ponta esquerda, também fica no ataque, pelo mesmo motivo do Messi, também deslocamento livre, apoio equilibrado, para às vezes, receber em velocidade, mas às vezes também esperar, e às vezes até ir buscar a bola no pé, de algum companheiro, entra na área nos cruzamentos, interceptações agressivas. Mbappé como atacante, vai para as pontas, chega por trás, tem interceptações agressivas, e apoio defensivo básico, para só voltar um pouquinho, se mantendo ali na frente, bem perto do Messi, e do Neymar, sem voltar para recompor, linha defensiva nenhuma também. Em jogos extremamente complicados, quando se fechar em duas linhas de quatro, for uma necessidade, talvez, vale a pena deixar, com voltar para defender ele, para ele voltar marcando ali pela esquerda, mas via de regra, vai ser muito mais interessante, ter ele dando combate mais na frente mesmo, ficando mais fresco, para levar perigo na velocidade, e aí com você, se esforçando um pouquinho mais, para dar conta de ataques dos seus adversários, só com quatro defensores, e só três meio campistas. No 3-4-2-1, você pode respeitar, a mesma lógica para os zagueiros, com todos eles no padrão, Verratti, continua tudo igual nesses aqui, mas já pode começar a ter cobrir o centro, já que não vai ter o Paredes ali como 5, Wijnaldum, perde completamente aquela instrução, de ir ao ataque aqui, ataque equilibrado, já está bom demais, e na posição defensiva, também começa a cobrir o centro, quem vai cobrir as laterais, são os próprios zagueiros, de lado de campo mesmo, e não os meio campistas. Hakimi Bernat, agora os dois como meias abertos, e não mais como alas, eles têm, voltar para defender, ficam nas laterais, e podem ter tanto chegar por trás, quanto só apoio equilibrado aqui no outro, apoio nos cruzamentos, pode ser padrão, interceptações, só saindo normais, em casos de extrema necessidade, com ataque total. Messi, a mesmíssima coisa de antes, e Neymar já pode mudar um pouquinho, e nem tanto nas instruções, que também continuam todas iguais, mas sim na posição dele, porque com o Bernat mais avançado, com o Wijnaldum mais recuado, o Neymar tem muito mais motivos, para começar a ser um meio ofensivo pela esquerda, e não exatamente um ponta. Por fim, lá na frente, Mbappé fica igualzinho também. Por último, no 4-2-4, Hakimi e Bernat, perdem ainda mais, os motivos para ter participado o ataque o tempo todo, já que vai ter homens agudos, tanto na direita, quanto na esquerda, então só ataque equilibrado, já está de ótimo tamanho, Wijnaldum e Verratti, a mesma coisa, que você já viu na tática com 3 zagueiros, basicamente, Wijnaldum perde o Eau ataque, e os dois começam a cobrir o centro, na meia direita, como MD, o de Maria, tem voltar para defender, criação de oportunidades, equilibradas, para ele poder tanto entrar em diagonal, quanto às vezes, também poder se manter aberto mesmo, chegar por trás, porque, mesmo que ele não seja mais tão rápido, quanto era anos atrás, esses movimentos de ruptura dele, são fundamentais, para dar profundidade para o PSG, pela direita também, dando mais opções de passe, para o Verratti, por exemplo, e dando um pouquinho mais de liberdade, para o Messi, levar perigo ali na meia direita também, já que o de Maria, vai estar atraindo o marcador, para cima de si, entra na área nos cruzamentos, e tem interceptações agressivas, Mbappé, agora como ponta pela esquerda, pelo menos, apoia o defensivo básico, porque assim, ele já vai voltar um pouquinho ali pelo lado, se quiser que ele sempre volte muito, deixa voltar para defender, igual o de Maria, aqui sim, é mais interessante, o cortar para dentro, para ele não ficar tanto aberto, ele vai ser mais importante, fazendo sempre, as diagonais para dentro mesmo, também chegar por trás, também entrar na área nos cruzamentos, e também, interceptações agressivas, por fim, Messi e Neymar, nessa formação aqui, eu deixei os dois, como meias atacantes, o Messi pela direita, o Neymar pela esquerda, se você fizer isso também, as instruções, que eu recomendo, são essas aqui, Messi, com ficar no centro, já que o de Maria, às vezes vai ficar por fora também, o Messi não precisa ficar abrindo muito não, pivô, e não se engane, achando que isso aqui, vai fazer ele ficar brigando, com os zagueiros no corpo, na verdade, ele vai dar uns passos para trás, e começar a ser uma opção de passe, sempre muito segura, ali na intermediária ofensiva, sem recuar tanto, como ele recuaria, se você deixasse ele com falso 9, interceptações, podem se manter com conservadoras, no máximo normais, e aqui, no apoio defensivo, você pode deixar, até com apoio defensivo básico, já que de Maria, e Mbappé, vão ser os caras a voltar pelos lados agora, com o Messi, só recuando um pouquinho, pela faixa central mesmo, ainda como o homem mais avançado, ao lado do Neymar, para o Neymar em si, a mesma coisa no apoio defensivo, já podendo ser apoio defensivo básico, corridas de apoio equilibradas, porque, diferentemente do de Maria, o Mbappé, vai sempre cortar para dentro, então aí, de vez em quando, pode ser que seja o Neymar, o cara ideal, aí para as pontas, ataque misto, para às vezes, fazer a mesma coisa que o Messi, pedindo bola na intermediária, mas para às vezes, também poder ser ele, o cara a ser lançado na velocidade, e interceptações agressivas, certo? E aqui, eu já faço aquela pergunta, que eu queria fazer para você, você quer ver, uma mini carreira realista, aqui no Tática de Futebol, com esse PSG, de Messi, de Neymar, e de Mbappé? Você gostou desse vídeo, e quer ver aqui, a primeira mini carreira realista, da história do nosso canal? Se sim, fala para mim aí nos comentários, eu já montei tudo bonitinho, e estamos aqui, no dia 1 dessa carreira, se vocês gostarem dessa ideia, se fizerem esse vídeo bombar, se vocês encherem os comentários aí embaixo, com pedidos para a gente fazer isso, inclusive falando, o que vocês querem ver, essa mini carreira que a gente pode fazer, pode ter certeza, que ela vai aparecer por aqui, é coisa de uma semaninha, 10 dias, talvez nem isso, e aí, nós já vamos trazer, essa novidade aqui para vocês, beleza? Só não se esqueçam, que para isso, vocês precisam fazer isso aqui, bombar, então manda ver nos comentários, eu estou sempre lendo tudo, e pode ter certeza, que eu vou ler o seu também, se você já é inscrito, é só deixar o seu comentário aí embaixo, se ainda não, além de deixar o seu comentário, lembre-se também, de se inscrever, e ativar o sininho, para não perder a notificação, quando essa mini carreira chegar, e nos vemos, nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho